Eu tô muito irritado com isso daí, que isso daí vem me perguntar disso daí, eu paro de dar entrevista disso daí, né, paro mesmo, fico agressivo, pô. O presidente se irritou, ficou esquentado, Reinaldo, indignado, ao ser questionado sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ele esteve no Acre para anunciar medidas de auxílio ao Estado e sofre com a cheia dos rios nas últimas semanas, ao ser questionado sobre o assunto... Olha só um parênteses, o Acre está sofrendo com tudo, com todas as coisas do mundo se juntarem de ruim no Acre, inclusive em competência, só pra deixar claro, vai lá. Sim, depois de ser questionado sobre o assunto, o Bolsonaro encerrou a conversa com os jornalistas sem responder ao questionamento e a gente separou aqui o trecho. Bom dia a todos, minha pergunta é pro presidente Bolsonaro. Presidente, qual a avaliação que o senhor fez da decisão do STJ ontem de derrubar a quebra dos sigilos fiscais? Acabou a entrevista. Pronto. Obrigado, presidente. Agradecemos a participação de todos, está encerrada esta coletiva de imprensa. Ai, eu vou discutir esse assunto com tanto gosto que o que eu tenho lido de bobagem... Orelha, cotovelo e opinião é a coisa mais fácil do mundo. O Flávio se manifestou, também disse que ele está aliviado, sempre estive à disposição da justiça, entreguei minhas declarações de imposto de renda, etc. O Vacef, aquele, o Vacef resolveu pegar uma carona agora. Não, nunca estive afastado não, hein? Olha, um pouco assim. Isso se deve também à minha militância como advogado. Estou junto aí, amigão. Tá bom? Fique claro, hein? Amigão. Amigão. Vamos ouvir quem entende. Vamos lá. Sete. Alguns dos maiores juristas do país estão dizendo rigorosamente o que você, Reinaldo, afirmou ontem, aqui, sobre fazer uma nova investigação. Vamos ver e ouvir o que você disse ontem. Agora, presta atenção aqui. Calma! Calma! Isso quer dizer que não vai ser mais investigado? Não. Volta para o Ministério Público. E o Ministério Público que entre na justiça pedindo a quebra do sigilo. Que se volte a origem. Vai voltar a origem. Se peça a quebra do sigilo. Se façam os procedimentos dentro das regras do jogo. É isso. Tá aí. O que nós temos? Vamos lá. Vamos continuar. Vamos ver então o que disse, ouvir o que disse para o Pedro Serrano, professor de Direito da PUC, aspas para ele. O promotor pode fazer um novo pedido de quebra de sigilo para embasar a investigação e caberá à justiça concedê-lo ou não, com uma decisão devidamente fundamentada. Enquanto o crime não prescrever, o Estado ainda pode investigá-lo? Agora, Armando Mesquita Neto, especialista em Direito Penal Econômico, disse o seguinte. Olha aqui. Todo mundo sabe o que eu penso do bolsonarismo, do Bolsonaro, dos filhos dele, mas eu não comecei a pensar isso agora, nem depois que ele brilhou com o Moro. Eu sempre pensei. Eu sempre pensei. E eu sempre disse que seria um desastre. E está sempre. Que era autoritário. E é. Não será por causa disso que vai haver um vício processual envolvendo um filho dele. E eu vou falar assim, dane-se, não é problema meu. Eu sempre disse que eles eram horríveis. O que eu li aponta para vício processual. Lamento. Agora, vamos parar com a mentira. Com a pregação. Eu acho muito interessante que jornalistas, quando tem que ouvir alguém para falar sobre direito, é assim na Lava Jato, é assim com Flávio. Ah, vai ouvir os investigadores. Desde quando? Desde quando as melhores opiniões sobre direito são as dos investigadores? Bom, a opinião de um investigador é tão legítima quanto a de um investigado. O investigador é um lado, o investigado é outro. Vá ouvir os juristas. Vá ouvir a lei. Vá ouvir a jurisprudência. Então, em primeiro lugar, se aconteceu aquilo que os ministros estão apontando e são quatro, o processo está viciado mesmo. Qual é a dificuldade de admitir isso? Ah, não, mas se eu admito isso, eu fortaleço o Bolsonaro. Eu não penso assim. Eu não penso com essa cabeça, eu não faço política aqui. Eu comprei briga muito séria lá atrás por causa do negócio do Lula. E desculpem, para bater no PT, eu tenho PHD. Eu não vou condescender com ilegalidade. Agora, é mentira. É mentira. Todos aqueles que disseram que agora não se pode investigar mais estão mentindo. Eu quero que alguém escreva um texto com nome e sobrenome, que conheça direito e que diga, não se pode mais investigar nada. Mentira. O Ministério Público do Rio, inclusive, andou plantando coisas devido à vênia. Oh, agora as provas estão... Não existe prova que esteja ao abrigo do reinício da investigação. O Flávio tem de ser investigado de novo. Praticou-se peculato lá no gabinete dele. Quem disse isso? O Fabrício disse. Aquilo que ele fez é peculato. Artigo 312 do Código Penal, se não me engano. Na modalidade caput e parágrafo 1. Parágrafo 1. Ele confessou. Eu pegava dinheiro, eu passava dinheiro para os funcionários. Ou melhor, eu tomava o dinheiro dos funcionários. Ficava com ele. Só que ele diz, não era para enriquecimento, não era para dar para o Flávio. Era para contratar gente no gabinete. O peculato não disse se a finalidade do dinheiro é nobre ou não é. Ah, eu posso praticar peculato para dar xicabom para as velhinhas que com cedo vão tomar xicabom? Não. 312 mesmo. Investigue-se. O que impede o Ministério Público de entrar com o pedido de quebra de sigilo do Flávio? De quebra de sigilo do Fabrício? De quebra de sigilo de todas as pessoas? Agora, fazer uma quebra de sigilo de 800 pessoas para ver se acha alguma coisa? A justiça não vai condescender com isso e nem deve. Isso tem até um nome. É Fishing Exploration. É uma pescaria. Eu mando fazer e talvez eu encontre alguma coisa. Eu quero textos com nome e sobrenome e com formação acadêmica e com experiência de advogado que diga não se pode mais investigar Flávio. Alguém diz que o Flávio foi absolvido? Que é outra burrice que se diz caso o Lula tenha, caso a suspeição do Sérgio Moro seja declarada no caso do Lula. Pronto, ele foi inocentado. Não se trata de inocentar ninguém, de absolver ninguém. Não houve sentença absolutória no STJ. Não haverá sentença absolutória no STF, caso se declare a suspeição do Moro. Volta para o Ministério Público para fazer investigação legal. dentro da regra do jogo. Olha aqui. Esse ataque à justiça generalizado, estúpido, mal criado, burro, desinformado, serviu para eleger Bolsonaro. O que é? Vai iniciar uma nova onda de ataque para ver se elege o Sérgio Moro? Eu diria que não vai dar tempo. Agora que ele rompeu com o Bolsonaro? Mas, eu disse aqui, eu disse aqui, que tudo o que se sabe de Flávio e Fabrício em Seja Nova Investigação, certo? Não é isso? Os maiores juristas do país dizem isso e duvido que haja um juiz. Se houver, pode ligar para cá e me diz com base em que dado. Pode-se fazer investigação. O Ministério Público tem em mãos dados para pedir para fazer investigação. Só se o juiz recusar. Mas o dado existe. Há cinco. E a gente conhece isso, segundo o STJ, em razão de provas ilegais. Mas agora nós conhecemos. Agora nós conhecemos. Ou a gente vai fazer de conta que o Fabrício não deu o depoimento? Dizendo que pegava dinheiro, sim, dos funcionários. Confessando o peculato. Ah, mas a confissão está à esteira de uma prova ilegal. Isso ainda não foi dito, mas vamos ver. Se sim, essa confissão não serve, mas o fato está dado. Dois juristas aqui, enormes, estão falando isso. Como eu falei aqui. Veio a público por meio de uma prova, então, considerada ilícita, mas eu conheço o fato. Ah, queridos, é a mesma coisa com o hackeamento. Sim. Nenhuma coisa. Não. Não se vai poder responsabilizar Sérgio Moro, procuradores, com o material que foi hackeado. Esqueçam. É prova ilegal. Quem queria usar isso, prova ilegal, é o Deltan. Eu sempre fui contra. Mas agora que sabemos o que sabemos, pode se abrir uma investigação autônoma. É simples assim. Aí eu vi hoje um troço. Ah, e os celulares que foram usados não poderão mais... Onde está escrito isso? Onde está escrito isso? No Brasil, um crime pode ser investigado 800 vezes enquanto não prescrever. Ponto final. Prescreveu? Prescreveu. Não prescreveu? Pode ser investigado. Há países em que não pode. Não pode haver o que se chama o bis-inídeo na investigação. Duas investigações de um mesmo fato. O que não pode no Brasil é duas ao mesmo tempo, né? Porque aí também já seria coisa de maluco. Mas investiga... Pode se investigar de novo. Há vendo elementos para isso? E os elementos estão dados? Olha, querem achincalhar a justiça? Querem jogar zerda na justiça? Façam, mas pelo menos, com rigor técnico. Com rigor técnico. Eu quero saber quem são os juristas que estão endossando essa posição de que agora não se pode investigar mais nada. Quem são? Nem a defesa do Flávio deve estar falando isso. Quer ir opinar? Vira, como diria Caetano, papo de otário. Né? Aí vem gente na rede social, encheu o saco. Ah, pequeno sei o que. É, me chama de bolsonarista agora. Claro. Aliás, eu ajudei a eleger, né? Vocês sabem? Fiz uma baita campanha. Faço ainda. Eles me adoram, inclusive. Cada vez que eu venho aqui e desmonto até a PEC deles, eles ficam me aplaudindo. Assim, oh, Reinaldo, obrigado. Meu negócio é devido ao processo legal. Não me importa pra quem. Não tinha candidato antes, não tenho candidato agora. Uma coisa é certa. Não tem o candidato. Mas jamais será um candidato fascistóide. Ou alguém que vá pregar a Revolução Comunista. Também não. Agora é lei. Ou estamos com a lei ou não. Vamos fazer um... Eu topo, inclusive, fazer um debate de juristas. Vamos fazer. Apareçam aqueles que digam que Flávio não pode ser mais... Mas só que apareçam, né? Onde é que estão? Ouvir papo de investigador em off? Aí, desculpa, é só uma tentativa de desqualificar a justiça. Vamos fazer um debate informado. Aí eu topo. Com lei. E aí eu quero saber qual é o diploma legal que impede que se retomem as investigações. Que é tudo o que Flávio não quer. Dentro da lei. Aliás, se há uma maneira de descumprir a lei fazendo de conta que está cumprindo é apelar instrumentos ilegais pra investigar correndo o risco da nulidade. Está claro? E essa mesma Câmara Criminal que fez isso com o Flávio deve pensar muito bem o que fez com o Lula também, claro. Sim. Por que não dizer tudo? O segredo de aborrecer é dizer tudo. Voltaire. E aí